Olá, exatos amiguitos. O que é que nós temos aqui, cara? Você que sabe ler, né? E você que consegue enxergar já deve ter percebido o que é porque tá na thumbnail e tá na descrição, né? No título do vídeo. Então você já sabe o que é. Eu também sei o que é porque foi eu que comprei, né? Mas faremos um pequeno suspense, né? Enquanto não abrimos aqui esse produto da Jequiti, né? E aqui tá escrito também Baú da Felicidade. Eu nem sabia que existia mais, que existia ainda, né? O Baú da Felicidade. Aqui tá o site baú.jequiti.com.br, né? Saudoso Baú da Felicidade, que tantas alegrias nos deu, né? Nos anos 80. Vamos abrir aqui com o meu canivete novo. Eu adorei esse canivete. Verdade é essa. E vamos falar um pouco, né? Olha só. Isso aqui, gente, é um pedacinho da história, né? Tirar essa caixa pra não atrapalhar a gente. O que tem isso aqui? Ah, veio um sachê de alguma coisa. Sachê Senzi. Sei lá o que é que é isso. Se não for de comer, não me interessa. Não tem mais nada. Tem só esse sachê Senzi aí. Olha só. O saudoso, querido, o icônico Relógio Silvio Santos. Não resisti. Eu ouvi pela internet E aí eu fiquei muito impressionado, porque isso aqui era dos anos 80, né, cara? Ou dos anos 90, talvez. Quando eu falo anos 80, eu tô me referindo a todo o período glorioso, né? Que vem desde o final dos anos 70 até meados dos anos 90. Depois, depois do plano real, o Brasil é outro Brasil, né? É um Brasil pior. Piorado. E esse aqui ele fala as horas com a voz de Silvio Santos. Porra, isso era demais. Eu era louco pra ter um na época do lançamento, né? Não sei se foi perto da época daquele programa do Show do Milhão, alguma coisa assim. E eu acredito que agora, com o passamento do Silvio Santos, a morte do Silvio Santos, o próprio SBT quis homenagear o Homem do Baú, né? O maior apresentador da televisão brasileira em todos os tempos. Nada nem ninguém supera o querido Silvio Santos. Olha só. Esse aqui é o mais clássico, né? Que é o preto. E eu comprei também, cara. Eu não resisti. É aquela coisa, bicho. Eu vi na internet dessas propagandas. Acho que foi no próprio YouTube. Aí eu comprei logo, cara. Comprei dois. Vou deixar aqui a... Vou deixar aqui o site e tal, pra quem quiser. Acho que uns 80 reais. O frete fica um pouquinho mais caro. Mas vale muito a pena. Vamos depois, eu vou abrir pra gente ver. Comprei dois, assim. Um pra usar, esse branco eu vou usar. Eu devia ter comprado dois pretos, cara. Depois eu me arrependi. O preto tem o visual mais clássico, né? E o eu comprei pra guardar mesmo. Mas na verdade, o que eu ia falar. Eu, eu... Eles lançaram também um bonequinho do Silvio Santos. Que é o Silvio Santos com um aviãozinho, né? Que ele fazia os aviãozinhos de dinheiro. Não topa tudo por dinheiro. Ele ficava jogando pra plateia. Quem quer dinheiro e tal? Pô, eu assisti muito, cara. Uma das lembranças mais antigas que eu tenho da vida. Eu tô assistindo o Silvio Santos. Claro que não era... Acho que não era SBT ainda, né? O SBT era dos anos 80. Isso aí era final dos anos 70. Tô assistindo o Silvio Santos. Na televisão tá passando o Silvio Santos. Eu tô comendo bolacha Maria. Não sei... No Ceará. Uma das primeiras lembranças que eu tenho de infância É essa daí. Olha só. Ele vem numa caixinha de acrílico, né? Com um treco aqui. Que ferramenta, né? Que coisa curiosa. Nunca vi um relógio que vem com uma ferramentinha já. Pra você mexer no próprio relógio, talvez. As instruções de uso. Uma pilha. E o mais importante, a voz inconfundível do Homem do Aú. Um dia são quatro horas e cinquenta e quatro minutos. Um dia são quatro horas e cinquenta e quatro minutos. Pô, isso é demais, né, cara? Esses caras, tipo Silvio Santos, Pelé, né? Ele sempre existiu, né? É curioso quando ele... Claro que em todos nós vai chegar o nosso dia. Mas o... Pelo menos pra mim, ele mexe um pouco, cara. Porque você dá uma repensada, uma balançada. Você fala, puta, cara, o Silvio Santos faleceu. Que loucura. Porque ele sempre existiu, né? Desde que eu nasci, o Silvio Santos já era o Silvio Santos. Não é uma coisa que surgiu depois, sabe? Tipo assim... Ah, eu tô aqui e tal, aí quando eu era garoto surgiu um... Sei lá, um ator, um apresentador, um esportista, né? E eu fiquei fã e tal. Não é isso. O Silvio Santos não é isso. O Silvio Santos já era o Silvio Santos. Quando eu nasci, quando a maioria de nós nasceu, o Silvio Santos já era o Silvio Santos. Então ele continua sendo, né, aquela coisa mais icônica. Esse sim, realmente, é um ícone, né? Olha, cara, bem melhor do que eu imaginava. Eu pensei que fosse um negócio bem frágil, né? Claro, ele não é, assim... Menos de 100 reais o relógio, né? Mas é um negócio muito legal, né, cara? Imagina você chegando no seu trabalho, né? A sua repartição. E falar, pô, agora é o meu momento. Quando alguém pedir, perguntar as horas... Eu irei prover essa informação pra esse alguém. Olha que bonito, ó. Olha aí. São quatro horas e 56 minutos. Que beleza. Tem o que mais? Tem a hora, tem o minuto, mode. O que seria o mode aqui? Ah, esse aqui é pra você trocar, né? Olha aí. Muito bonito. Eu, se eu fosse o pessoal... Eu teria alguns pequenos cuidados de colocar aqui, talvez, a carinha dele, né? Mandar gravar e tal. E aqui vai fazer o Talking Watch, né? Acho que pra pessoas que têm dificuldade de enxergar a hora também, né? É legal ter o relógio que fala, né? Fala as horas. Mas, nesse caso aqui, é engraçado. Podia ter vários. Podia ter o... Fazer toda uma linha, né? Fazer a do Silvio Santos, é o maior de todos. Mas também fazer com a voz do... Como é que é o nome desses caras? Todo mundo imita, né? Todo mundo tem os imitadores do Silvio Santos, o Gugu, o Faustão. Em vez de o Bom Dia, o louco meu, são quatro horas e cinquenta e sete minutos. Cada um ter o seu... O seu Talking Watch, né? Capitaneado pelo Silvio Santos vai ter uma... Uma série de celebridades, né? Claro, nenhuma delas na altura do... Do rei da televisão, né? Mas é assim, cara, eu fiquei meio... Fiquei... Como eu estava falando, eu fui procurar, na verdade, eu estava procurando O bonequinho do Silvio Santos. Vou pôr aqui o link também. Vende na Amazon. Que é muito legal. É legal você ter o bonequinho Porque... É um negócio que vai... Agora que está mais na... No calor do momento, né? Que ele veio a falecer aí já faz pouco tempo. Então... Esse bonequinho vai... Tende a ter mais... Produção. Mas daqui a pouco, infelizmente, como é o Brasil, como a gente conhece o Brasa, né? O velho e querido Brasa, vai... Acabar, ficando raro, né? Então... Eu estava procurando para comprar e eu acho que por isso o algoritmo, né? Do YouTube, da... Não sei qual foi o lugar que eu vi. Me ofereceu isso daqui. Aí eu fiquei louco. Falei, porra, bicho. Que demais. Dessa empresa G-T, que é do grupo do Silvio Santos, né? Aí eu comprei esse branco. E o... O tradicional, que é o... Da cor preta, né? O tradicional, inclusive, veio apagado. Agora eu fiquei preocupado, hein? Deixa eu abrir aqui. Porque eu não tinha... Porque eu não tinha... Não esperava isso. Foi um duro gol. Olha só. Esse é o modelo, vamos dizer assim, tradicional. Que é o... O... A caixa de som mais alta aqui e a hora aqui embaixo. Então amanhã eu vou levar no relogioeiro. Relogioeiro. Pra ver se é questão de pilha, né? Que pode ser que seja questão de pilha. Mas... Eu preciso que ele fale, né? Tem que falar. Senão não tem a mínima graça, né? Mas é isso aí. Super válido. Super recomendado. Abraços.